Estamos de volta com o programa Ponto Final. Hoje nós estamos falando sobre a delegacia legal aqui em Teresópolis. Depois de muita luta, parece que finalmente Teresópolis vai ganhar esse presente, não é, Nadinho? O neném nasceu. Cinco anos. Gestão de cinco anos. Deve ser um bicho bem grande, né? Gestação de elefante, né? E, como sempre, Teresópolis sempre tem presente e vende junto um abacaxi. Quando o Estado anunciou a delegacia legal para Teresópolis, a delegacia estava vinculada à construção de casas de custódia em nossa cidade. que a população, a sua absoluta maioria, acha que esse é um suicídio para uma cidade que se disse turística, uma cidade que é de educação. Pois nenhum pai vai mandar filhos tudo ao lado de presídio. Um turista vai vir e passar fim de semana ao lado de presídio. E se fora das complicações outras, como, por exemplo, o crescimento de favelas, sempre aconteceu perto de casa custódia, parentes de um prisioneiro vão visitar sempre, aí começa a botar um barraco, vende salgadinho, depois o barraco vira casinha. Ou seja, havia muitos argumentos contra a instalação da casa de custódia aqui em Teresópolis. Ninguém era a favor, essa é que era a verdade. Aí, gente na época, realizou duas audiências públicas, com gente que está a favor e gente que não está, inclusive, a primeira audiência foi secretário municipal da época de segurança, segurança, que era militar e a favor, delegado da época também a favor, porque são funcionários do Estado. Não pode ser contra, né? Aí ele viu lá, foram vaiados. Era no salão do auditório da CDL, estava lotadíssimo. Quando começaram a defender, foram vaiados. Eu lembro na época, eu comecei a minha fala assim, pô, se casa de custódia foi coisa boa, jamais ia vir para Teresópolis, ia para outro lugar. Aí foi eu emocionado, aí eles viam que não querem casa de custódia. Ninguém ia querer aqui, né? Segundo a audiência foi no auditório da SEAT, com a presença do responsável para o projeto de delegacia legal, o César Campos, que estava no início da obra da delegacia, estava aqui. Só para as pessoas, sem te interromper, mas só para as pessoas em casa entenderem, quer dizer, naquela época, então, o governo do Estado, ele vinculava a construção de uma delegacia legal, em contrapartida, Teresópolis teria que ceder um espaço para a construção de uma casa de custódia, para abrigar uma casa de custódia. Não em contrapartida, era um projeto só, dois. Ah, sim. Quer dizer, uma ou nada, o dois ou nada. Ou vinha a delegacia legal junto com a casa de custódia ou nada. Ou nada. E a casa de custódia ia ser em área, na Rio Bahia, que pertence ao Estado, que é a única área onde Teresópolis, no futuro, se vem um prefeito que decide fazer um condomínio industrial, a única área que serve hoje para ter condomínio industrial, aquela área. Aí bota a casa de custódia, ela acabou. A chance. Ninguém vai mais querer instalar indústria nenhuma ali. Aí eu decidi, eu e o Conselho de Segurança fizemos reunião e decidimos fazer um abaixo-assinado e levar a conhecimento de autoridades estaduais. Um abaixo-assinado dizendo, nós não queremos casa de custódia. Todas as entidades, sem exceção, Teresópolis, clubes de serviços, entidades, sindicatos, associações, vereadores, prefeitos, deputados, todos assinaram o manifesto. E eu levei, eu levei pessoalmente, entreguei mão para o governador Sérgio Cabral e levei uma cópia para o secretário estadual de Segurança Pública, que é o Dr. Beltrame. Aí quando eu entreguei, ele leu o título, vocês não querem casa de custódia, então não vai ter delegacia legal. Foi muito assertivo comigo. Eu digo, Dr. Beltrame, eu peço que você reconsidera, pois lê o manifesto, há explicações e razões por que a gente não quer. Não é porque é criança que não quer a injeção, o remédio. Está lá, por favor, faz esse favor, lê. Até porque esse cópia, porque esse foi já entregado ao governador, e a gente já entregando cópia para o senhor para conhecer. E esse abaixo-assinado foi em que ano? Foi. Em que ano foi isso que você levou a abaixo-assinado? Esse foi em cinco anos atrás, em 2008. Quer dizer, 2008, cinco anos, quer dizer, Teresópolis já poderia ter a sua delegacia legal. Após esse, fiquei insistindo, fui várias vezes lá, tentando, como chama, injeção de saco, tentando vencer eles pelo cansaço. Depois levamos uma delegação, Teresópolis, que representa o OAB, a maçonaria, o comércio. As entidades mais representativas. Cinco entidades, junto com o Ioco, representando o Conselho de Segurança, ele concedeu audiência para a gente, sentamos com ele, com o subsecretário Roberto Sá, e o presidente da ISP, Coronel Teixeira. Do Instituto de Segurança Pública. Do Estado. A ISP, para quem não sabe, é o Instituto de Segurança Pública do Estado. do Rio de Janeiro, que é ligado à Secretaria Estadual de Segurança Pública. Aí tivemos tempo de falar, de explicar. Aí concordamos, concordaram com a gente e ficou para onde levar a casa de custódia. Aí, na época, eu joguei lugar para eles, que eles sabiam que o prefeito daquela cidade ia adorar. Ele ia aceitar a casa custódia em troca de uma escola estadual. Mas, Teresópolis tem azar mesmo. Aí subimos lá, felizes, e fomos oferecidos, além disso, se a gente arruma terreno para construir a Sétima ISP. Para quem não conhece que é a ISP, é a regional delegacia, regional conjunta de polícia militar e polícia civil, que abrange toda a área, quer sede aqui em Teresópolis. Aí, na época, era a época do prefeito Jorge Mário. Aí, quer mostrar serviço que ele fez, foi lá na televisão, no rádio. Não, acabei com a casa de custódia, a casa de custódia vai para o Carmo. Aí, os vereadores da oposição em Carmo põem manifestações contra o prefeito lá. Eu me lembro dessa confusão. Aí, o prefeito vem aqui atrás de Jorge Mário, e o Jorge Mário fugiu dele. Ele foi uma... Ou seja, mais um capítulo dessa novela da Delegacia Legal. E só agora, então, a gente está tendo aí, talvez, o final feliz dessa história. Eu vou dizer, o último município a ter Delegacia Legal. O último? O último. Quer dizer, dos 92 municípios do Estado de Delegacia Legal. Já todos. Só tem em obra, agora tem Araruama, mas eu acho que ele vai acabar lá antes que nós. Eu quero até pedir para a gente ver, vai ver agora um vídeo. Diego, eu queria que você botasse o vídeo da Delegacia Legal, não daqui de Terezópolis, mas o vídeo que a gente pegou na internet, um vídeo do governo do Estado, que mostra a inauguração de Delegacia Legal em Nova Friburgo, em 2011, e também em Cordeiro, uma cidade que é muito menor do que Terezópolis. Carmo. Até o Carmo, né? Mas eu quero assistir esse vídeo para depois a gente conversar sobre ele. Diego, mostra para a gente o vídeo, por favor. Reforço na segurança da região serrana do Rio de Janeiro. O governador Sérgio Cabral inaugurou mais duas delegacias legais no Estado. A primeira parada foi no município de Nova Friburgo. Na nova unidade, também vai funcionar a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. E uma outra boa notícia, em breve, daqui a algumas semanas, a polícia, a perícia técnica, aqui ao lado. Depois, o governador seguiu para a cidade de Cordeiro, onde inaugurou mais uma unidade. Com essa, já são 135 em todo o Estado. Segundo Sérgio Cabral, as delegacias legais proporcionam ao cidadão bom atendimento e aos profissionais de polícia, mais conforto e melhores condições de trabalho. Então, isso certamente vai dar autoestima para a população de Cordeiro, para toda a região. A visita à região serrana terminou no município de Carmo, para a inauguração das obras do programa Somando Forças. Foram investidos 4 milhões e 500 mil reais na reforma da sede da Prefeitura, revitalização de praças e a construção de um centro de informações turísticas.